olá pessoal quem fala é o anderson e hoje é um especial de natal feito na última hora né desculpa aí se ficou bem humilde porque foi na correria para postar os vídeos aqui bom é durante esse ano meu canal teve seus altos e baixos né eu já cheguei nos meus inscritos teve aquele incidente que eu estou com alguns vídeos meu teve o perco do meu notebook né eu consegui um recebeu um valor do do da para é na para meia que tgs o tgs para mim até gs né porque coloca logo da tgs né mas como que para mim e comprei o tgs então é das duas é bom pessoal eu desejo a vocês um feliz natal para vocês todos que vocês comemoram no sentido real do natal né com com fraternização com a família e paz amor sabedoria que é quem estamos comemorando o nascimento menino jesus que o nosso salvador né bom pessoal eu dado o recado aqui bom é eu curti aqui é opção de vocês né porque a inspeção não teve nada demais tá certo bom vou ficar por aqui né a primeira é é segue meu no facebook pelo tweet aqui tá o link aqui na descrição comente qualquer coisa nem que seja um fiz natal pra mim bom pessoal então fico com deus e abração fui aqui tá o link aqui tá o link aqui tá o link 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 tá o